A cidade de Guaíra registrou ontem a terceira morte pelo novo coronavírus. Raul Estanazio, venha pra tela. Qual a idade dessa paciente? Ou que idade tinha a paciente? Paraga, ela tinha 85 anos. Ela tinha histórico de diabetes. No último dia 27, ela procurou atendimento médico na cidade de Guaíra. Ela foi até a UPA, mas não estava nada bem. Ela precisou ser internada e devido a gravidade do estado de saúde dela, ela foi transferida ao hospital na cidade de Assis, Chateaubriand. No último domingo, ela teve uma piora e foi transferida rapidamente ao hospital universitário na cidade de Cascavel. E ontem, segunda-feira, infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo. Ela tinha o resultado positivo para coronavírus. A segunda morte na cidade de Guaíra foi confirmada na última semana, onde uma mulher de 74 anos também procurou atendimento médico lá na cidade. Ela foi transferida também devido à gravidade a um hospital na cidade de Assis, Chateaubriand e teve a morte confirmada na cidade de Cascavel, também no hospital universitário. Essa idosa de 85 anos que acabou morrendo também em Cascavel, ela é moradora da cidade de Guaíra. E lá, Guaíra, já contabiliza três óbitos por coronavírus. A cidade tem 204, aliás, casos em monitoramento. Sete ainda aguardam resultado. Quatorze negativos e três mortes na cidade de Paranga. Muito obrigado, Raul Estanazio. Não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo uma pandemia. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe também que a gente precisa tomar os devidos cuidados. Isolamento social por grupo de risco. Não saia de casa o idoso, as pessoas que têm comorbidades, problema de diabetes, pressão alta, problema de coração. Doenças crônicas de morte geral. Precisa se cuidar. Não está fácil essa situação. E pelo visto, nós estamos longe de encontrar uma vacina. Uma vacina, algo que possa deter o avanço mortal do coronavírus. Por enquanto, a gente só pode contar com a proteção divina e o empenho, evidentemente, de médicos e enfermeiros, os profissionais da área de saúde.